e vamos gravar hoje aqui na piscina na piscina e onde estamos em um lugar então vamos gravar eu vou botar aqui ó só pode gravar vou botar na minha barriga tem alguns florzinhos pra poder vocês gostarem peraí não vai dar certo é que não vai dar certo então agora vamos dar um pulvo pessoal fica aí cai o celular pra não sair correndo tô linda 8 20 20 20 23 24 23 25 22 25 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO, SÃO VÁ! 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 NÃO, SÃO VÁ!